Agora vamos até o Espírito Santo falar com ele, Fabiano Rossi, sobre um festival de inverno que está animando a vida dos capixabas com muita música boa. Boa noite, Fabiano. Ei, Viviane, Gustavo, boa noite pra vocês aí no estúdio e pra você de casa que nos acompanha aqui no Link. O Festival de Inverno de Domingos Martins, na região serrana aqui do Espírito Santo, já está em sua 26ª edição. E reúne anualmente grandes nomes da música erudita e popular brasileira e internacional, em uma verdadeira salada de ritmos, sons e estilos. O festival já é o maior evento musical do Espírito Santo e um dos mais importantes do Brasil. A nossa equipe foi até lá conferir e mostra um pouco agora pra vocês aqui no Link. Nessa época do ano, capixabas e turistas de todos os lugares sobem as montanhas capixabas para curtir o Festival Internacional de Domingos Martins. O evento traz músicos nacionais e internacionais. E além da programação musical, o festival também conta com oficinas. A cada dia é uma nova surpresa e normalmente sempre muito gratificante. Porque o público que chega sempre se renova e os encontros que são possíveis de acontecer dentro de um festival. Então é uma experiência das melhores experiências possíveis. Porque é realmente um grande encontro de gerações e de perspectivas musicais. Este instrumento curioso é a marimba. O professor é dinar marquês e há cinco anos mora no Brasil. Com ele, os alunos puderam aprender um pouco mais sobre percursão. É sempre muito bom participar do festival, ainda mais como professor de altíssimo nível. Conhecido mundialmente, assim, é uma referência pra todos nós. Fiquei bastante feliz. Das oficinas para os palcos, ao todo, são 31 apresentações dos 10 dias de evento. É um presente pra gente estar aqui, né? Pra eu estar aqui. Esse festival pra gente é um certificado de boa música, né? O festival também movimenta o comércio da cidade. As lojas do centro faturam com os turistas, principalmente aqueles que mesmo com o frio aparecem desprevenidos. De última hora, às vezes a pessoa vem, vem de, da grande, geralmente da Grande Vitória, que mais frequenta aqui o festival. Eles vêm lá, não tem, eles não tem esse frio que a gente tem aqui, que é esse atrativo também pro festival. E eles chegam de última hora, às vezes, sem casaco e a gente tá aberto, as lojas funcionam nos fins de semana até mais tarde, com horário especial. Então, a gente consegue atender, sim. Quando a noite cai, a rua de lazer se torna um dos pontos mais movimentados da cidade. Que tem lojas, restaurantes, padarias que oferecem tudo que a cidade tem de melhor. Este grupo de João Neiva sempre vem à cidade aproveitar. Cada uma delas conta o que mais gosta. Aqui é tudo muito especial, muito lindo, muito florido. Esse frio é maravilhoso, a culinária aqui é perfeita. No inverno, então, parece que ela fica melhor ainda. Isso tudo encanta. Muito bom, né, Gustavo e Viviane? O festival vai até domingo, lá em Domingos Batins, que fica a cerca de 50 quilômetros de Vitória. Por hoje é isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Boa noite, bom fim de semana. Até segunda. Obrigada, Fabiana. Valeu, Fabi. Até segunda.